Quanto custa morar fora por mês para conseguir estudar? Eu sei que muitos de vocês estão nessa fase agora de caramba, passei na faculdade, vou precisar me mudar ou de cidade ou de estado, como é que eu vou fazer, preciso arrumar um lugar para morar, quanto que eu vou gastar. Eu sei que a gente tem muito essa dúvida quando se trata de valores e é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo. Então agora a gente vai falar um pouquinho de como que eu me planejei para conseguir morar aqui em Uberlândia, né? Lembrando que eu sou do interior de São Paulo e também uma média ali do quanto que eu gasto por mês para me manter aqui. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020 por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira da escola pública estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui e ajudo vocês da maneira que eu posso para que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Mas vamos lá! Primeira coisa que eu quero conversar com vocês foi de como que eu me planejei. Então o antes ali da mudança de de fato pegar as minhas coisas e vir aqui para Uberlândia, porque eu acredito que essa fase vai ser muito importante, vai facilitar muito a sua vida, se você vai precisar mudar de cidade, de estado ou etc. e morar longe para estudar agora. E eu acredito que assim, a primeira coisa, e caso você ainda não tenha feito, por favor, vai fazer isso. Eu sou a pessoa mais curiosa do mundo, então logo quando eu passei eu já fui pesquisar como que era a cidade aqui de Uberlândia, até porque eu nunca tinha estado aqui de fato antes de passar na UFO, então assim, era tudo muito novo para mim. Então eu fui pesquisar como que era a cidade, quantos mil habitantes tinham isso na verdade. Eu fiz uma pesquisinha básica antes de colocar a UFO como opção no SISU, então desse negócio da cidade de Uberlândia. Agora, depois que eu passei, eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo sobre custo de vida, até porque lembrando que eu vou passar uma média aqui do quanto eu gasto por mês, mas isso pode variar para mais, não pode variar para menos, depende muito de cidade, depende muito do estado. Então é óbvio que quanto maior for a cidade que você se mudar, mais caro vão ser as coisas. Tem alguns estados que acabam sendo mais caros do que outros também para você se viver. Então assim, fui pesquisar sobre custo de vida, sobre quanto era mais ou menos a média do aluguel, sobre como era o bairro que a UFO fica, como que funcionava, o que a universidade oferecia de auxílio estudantil ou deixava de oferecer para me ajudar assim financeiramente. No final, nada disso dos auxílios deu certo, mas façam essa pesquisa mais aprofundada de como que funciona e quanto que é o custo de vida nessa nova cidade que vocês vão se mudar. Pesquisem aqui no YouTube, no Google, sempre vai ter alguém que mora nessa cidade dando opinião e isso ajuda. Outra coisa que eu já fiz com antecedência foi entrar em contato com imobiliários aqui de Uberlândia, ver quais apartamentos estavam disponíveis, perto da universidade, como que fazia, de acordo com aquelas especificações que eu precisava, como que funcionava o processo de aluguel, até porque, gente, eu tinha feito 18 anos, eu não sabia praticamente nada de como funcionava e o que os meus pais sabiam também, a gente não sabia se aplicava aqui em Uberlândia, porque mudou de estado e tal, poderia ser diferente. Então, assim, eu moro longe, minha casa fica a mais ou menos uns 400 quilômetros aqui de Uberlândia, então, assim, não dava para ficar indo e voltando. Eu tinha que chegar aqui com tudo já meio que resolvido, até porque eu precisava chegar e já fechar o apartamento, porque quando eu consegui vir para Uberlândia, já faltava o quê? Um mês para começar as aulas? Teve gente que tinha condição financeira e alugou o apartamento meses antes, então, tipo assim, estava tranquilo, mas eu não podia ficar pagando o apartamento, sendo que eu não estaria aqui porque as aulas não tinham começado ainda. Então, eu acabei deixando, assim, para a última hora porque precisei, mas eu já tinha resolvido tudo como corretor pelo WhatsApp, então, eu já sabia mais ou menos quais apartamentos eu ia visitar quando eu chegasse aqui, quais documentos eu precisava, eu já vinha, assim, totalmente pronta, porque eu sabia que eu tinha que vir, fechar e depois só voltar para me mudar, entendeu? Fui mais ou menos nesse nível aí, uma correria doida. E, gente, para dificultar um pouquinho mais a minha vida, quando eu comecei as aulas, tinha acabado de voltar às aulas presenciais, ou seja, muita gente que já estava aqui em Uberlândia, que já estudava na UFO, que tinha apartamento, que tinha casa aqui, etc., entregou a casa por conta da pandemia, né? Tipo, vai ficar pagando aluguel aqui para não poder ir para a faculdade presencialmente durante os anos de pandemia. E aí, quando eu voltei, quando eu voltei, não, quando eu comecei e quando as pessoas voltaram, não tinha só a minha turma, então, os calouros ali que estavam começando, aquela galera que tinha passado junto comigo. Não, todos os veteranos, todo mundo da UFO voltou ao mesmo tempo e meio que assim, o mercado imobiliário daqui do bairro explodiu. E é que eu falo bairro porque o bairro daqui é gigantesco, tá, gente? O bairro daqui é equivalente à minha cidade natal, que não é uma cidade grande, tá, assim. Juro, o mercado imobiliário estava uma loucura, todo mundo procurando apartamento junto, e aquela imobiliária parecia os Jogos Vorazes, eu não estou brincando. Tinha gente que estava querendo tirar a chave do meu apartamento da mesa, tipo, eu estava lá assinando um contrato de aluguel, e pai e mãe, desesperada atrás, falando, ah, vai fechar esse daí, querendo pegar a chave da mesa. E eu, meu pai e minha mãe, assim, ó. Gente, juro, uma loucura. Bom, então, não se esqueçam de fazer essa preparação prévia. Gente, não deixa pra, tipo assim, ah, não, quando eu chegar lá na cidade, eu resolvo tudo. Não faça isso, porque vai ser só mais dor de cabeça pra você no futuro. Tudo que você conseguir resolver antes de se mudar e tal, já resolva. Vai resolvendo ali aos poucos, porque realmente a gente acha que não é muita coisa, mas é muita coisa no fim do dia. Agora sim, vamos lá falar de valores. E eu só quero deixar claro pra vocês que eu nunca fui uma pessoa rica. Pelo contrário, a minha vida financeira nunca foi muito fácil. Então, assim, o fato de eu estar aqui em Uberlândia hoje, eu considero muito que foi Deus que realmente não me deixou faltar nada pra correr atrás do meu sonho. Porque, gente, eu ter vindo pra cá foi meio que uma loucura, primeira mão, tá bom? Porque, realmente, eu sabia que ia ser difícil me manter aqui. Então, assim, agora as coisas melhoraram, já tô estabilizada e tal. Mas, doideira. Então, só deixando claro que esses são os gastos de uma pessoa ali que sempre viveu aqui com o básico, tá? Nada demais, não. Nunca tive essa facilidade financeira toda. Então, vamos lá. Já tô aqui com o caderninho, com os gastos anotados. Só lembrando mais uma vez que esse é um valor médio. Então, tem mês que ele varia pra mais, mês que ele varia pra menos. E o tanto que eu gastava dependia também do quanto eu estava apertada financeiramente naquele mês. Assim, agora eu, graças a Deus, tenho a renda do canal, tenho a renda do meu estágio também. Então, eu consigo levar as coisas com mais tranquilidade. Mas, no começo, gente, era assim. Gastava o que dava pra gastar e ponto. Vamos começar com as despesas fixas, que são aquelas que você precisa pagar todo mês ali, que não muda, inclusive. Então, a gente começa com o aluguel. Só lembrando que eu moro sozinha numa kitnet, que é um cômodo só. Minha kitnet tem 30 metros quadrados e o banheiro separado, basicamente. Mas vamos lá. O aluguel de uma kitnet aqui pra mim tá saindo na média ali de 600 reais por mês. Já com o IPTU, com taxa de incêndio, com tudo incluído ali, fica na média de 600 reais por mês. Agora, o condomínio. Gente, o meu condomínio não oferece praticamente nada. A única coisa que está incluso no condomínio, de fato, é a água. Então, a água, eu não preciso me preocupar em pagar nem nada. No condomínio tá incluso, então, água e manutenções gerais do prédio e etc. E de condomínio por mês, eu pago 95 reais. Agora, de energia elétrica. O que acontece? A minha energia elétrica, ela varia aí entre, por exemplo, tem mês que vem o valor mínimo, que é 40 e poucos reais, tem mês que vem 70. Eu acho que nunca chegou a vir 80, mas já veio, tipo assim, 78, 79. Em alguns meses que eu acabo gastando mais energia elétrica. Então, vamos colocar aí numa média de 60 reais por mês. Acredito que a gente ficar bem ali no 60 reais por mês é uma média boa. Então, vamos lá. Uma coisa que é um gasto carinho também que eu tenho por mês é a internet fibra ótica aqui do AP. De internet, eu gasto 120 reais todo mês. Mas o que acontece, gente? Foi um caos quando eu mudei pra cá, porque pelo meu prédio ser muito antigo, nenhuma empresa de internet tava conseguindo passar os fios da fibra ótica. Eu moro no último andar, vulgo o terceiro. Então, assim, os cabos não chegavam, nenhuma empresa conseguia instalar, porque as instalações, os fios, tudo do meu prédio é muito antigo. Então, assim, foi um caos. Eu mudei pra cá e eu fiquei meses sem ter uma internet fixa no meu apartamento, tipo, usando dados móveis, indo pra UFO quando eu precisava. Então, assim, foi um caos. Foi horrível ficar sem internet, até porque eu sou uma pessoa que trabalha com internet. Isso pra mim foi desesperador. Mas depois, acho que de quatro meses, cinco meses que eu tava morando aqui, uma empresa conseguiu instalar a internet. Então, assim, eu pago caro, mas eu nem choro tanto, porque antes conto que sem, né? Agora a gente chega, então, nos gastos variáveis, que realmente vai ir muito aí de mês a mês o que eu vou gastar com isso ou não. E eu acredito que dos gastos variáveis, o que fica mais caro mesmo no fim do mês é a alimentação. Com a alimentação, eu já conto, por exemplo, o mercado e uma vez ou outra que eu decido comer fora e tal. Então, vamos lá. De alimentação, eu calculei que eu gasto aí na média de 400, 500 reais, mas já teve meses que eu gastei mais do que isso. E teve meses também que eu gastei menos. Por exemplo, quando eu volto pra minha casa lá no Porto, eu venho pra Uberlândia, gente, cheia de marmita da minha mãe, cheia de comida. E aí, por exemplo, dá a comida pra semana inteira, sabe? Que eu trouxe lá de casa. Então, dependendo do mês, eu realmente acabo gastando menos e dependendo do mês, eu acabo gastando bem mais de alimentação. Próximo gasto variável é o transporte. E assim, agora que eu tô fazendo estágio, eu acabo gastando bem mais do que eu gastava antes. Então, eu acabei fazendo uma média entre o que eu gastava antes e o que eu gasto agora com o estágio. Chegamos num valor médio aí que eu acho que vai dar pra gente calcular e saber mais ou menos. Então, vamos lá. De transporte, por mês, eu chego a gastar uns 250 reais ali na média. Lembrando, desde que eu comecei no estágio, eu acabo gastando um pouco mais do que isso. Mas eu acho que a gente fechar em 250 é uma boa média. E por fim, lazer. Gente, lazer, assim, era uma coisa totalmente deixada de segundo plano pra mim quando eu tava mais apertada financeiramente. Eu gastava muito pouco com lazer. Era realmente quando eu falava, não, pelo amor de Deus, eu preciso viver a minha vida. Porque, assim, né, meus pais sempre me ajudaram como eles podiam, mas realmente uns meses que eram mais apertados pra mim aqui em Uberlândia, no começo principalmente. Então, vamos lá. De lazer, agora, eu coloquei uma média aí de gasto de uns 200 reais por mês. Lazer, tipo, sair com os amigos, ir pro cinema, dar uma volta no shopping. Porque esse é meu rolê, gente. Meu rolê é basicamente shopping. É isso que eu gosto de fazer, entendeu? É isso que eu faço. Então, bota aí uns 200 reais de média, que eu acredito que tá ok. Mas lembrando que o lazer ficava total de segundo plano quando eu tava mais apertada financeiramente. Agora que eu tô conseguindo sair mais, me divertir um pouco mais e etc. Somando tudo, a gente tem uma média de gastos mensais ali de 1.800 reais. Só lembrando, tem dias que isso varia pra mais, dias que isso varia pra menos. Mas, gente, mais uma vez, afirmando aqui pra vocês que as coisas nunca foram fáceis. Meus pais sempre me ajudaram da maneira que podiam. Mas, assim, de início foi uma loucura eu ter vindo aqui pra Uberlândia mesmo. E o que eu quero dizer pra vocês é que, assim, quando você vai correr atrás de um sonho, sempre vão ter dificuldades. Sempre vão ter pedras no caminho. E se não tiver, se tiver muito fácil, desconfia. Porque eu acredito muito nisso de que nada que vale de verdade a pena vem com tanta facilidade assim. Ou se vier, você é muito sortudo. Mas, um recado que eu quero deixar pra vocês é se você tá com medo, vai com medo mesmo. Se você não tem recurso e tá preocupado com isso, acha que não vai dar certo, no final das contas, pra tudo dá-se um jeito. Óbvio que é muito mais fácil quando você tem o dinheiro que você quiser pra gastar. Mas, é possível sim. Você sair da sua casa, mesmo sem muita condição financeira, você chega naquela nova cidade, procura algum estágio, alguma coisa, se adapta. Não vai ser fácil em nenhum momento. Não estou aqui dizendo pra ninguém, nossa, gente, saiam da casa de vocês, vai ser mil maravilhas, mesmo sem dinheiro. Não. Não é mil maravilhas. Não é fácil. Mas eu acredito muito na teoria de que Deus honra quem corre atrás e quem se esforça e vai mesmo com medo e confia que vai dar certo. Então, assim, não vai ser fácil, mas eu acredito que correr atrás do que você quer, do seu sonho, de um futuro melhor, sempre vai valer a pena no fim do dia, mesmo com as dificuldades e com os turbilhões ali que a gente acaba enfrentando no caminho. E como vocês já sabem, aqui no canal vocês conseguem acompanhar tudo dessa rotina e dessa vida aniversária, desde os vídeos da minha mudança, de como que eu fiz antes, das coisinhas que eu vinha comprando aqui pra ver. Tem tudo documentado aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, a playlist, inclusive, e eu tô sempre mostrando aqui a rotina, ajudo vocês com o Enem, Sisu, ProUni, Fiesc, toda essa fase aí de ser aprovado, passar no vestibular. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações e ter certeza que não vai perder nenhum desses conteúdos. Se esse vídeo te ajudou ou então esclareceu as coisas pra você, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele pra mais pessoas, não é qualquer um que vem aqui e abre as finanças assim. Então, por favor, dá essa força, gente. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, tá sempre aparecendo por lá, postando stories, a gente consegue interagir com o teu contato bem mais direto por lá. A gente tem aqui no canal também os apoiadores, que tem acesso a conteúdos exclusivos, a live de Tira Dúvidas, eu consigo acompanhar e ajudar os apoiadores bem mais de perto. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!